Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos, hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro e atenção, novo caso de violência contra motorista de aplicativo aqui no estado, desta vez a vítima é um imigrante senegalês, esse é o primeiro destaque de hoje com ele, Lucas Abate, bom dia. Bom dia André, a todo mundo que nos acompanha, imagina deixar o próprio país, a família para trás para buscar emprego e melhores condições de vida em outro país, só que nesse caso André, esse imigrante senegalês se deparou com a violência aqui no Brasil, daqui a pouco a gente volta com os detalhes dessa história. Até já, obrigado Lucas, um mercado foi alvo de bandidos no interior do estado, câmeras de segurança mostram tudo, destaque com a Gabi Lerina, direto da redação, não é Gabi, bom dia. Oi André, bom dia para ti e a todos que nos acompanham, sim, foi na região dos vales, dois homens, um deles desce armado, chega com uma motocicleta e esse homem armado, claro, já faz a limpa dentro deste mercado, detalhe André, que já nem é mais notícia, tudo à luz do dia, daqui a pouco eu trago os detalhes. Até já, obrigado Gabi, 11 horas e 38 minutos, o destaque agora chega com o Léo Bonesso, o Rio Grande do Sul está em alerta para a Covid-19, não é mesmo Léo, bom dia. Bom dia André, bom dia a todos, o Rio Grande do Sul continua com o mais elevado nível de contaminação desde o início da pandemia e também alcança a triste marca de 37 mil vidas perdidas para a Covid-19. Em instantes, a gente atualiza os dados aqui no Rio Grande do Sul. Combinado Léo, e você participa com a gente aqui na SBT Rio Grande, comente os nossos assuntos nas redes sociais ou ainda tem algum problema aí no seu bairro, um problema na sua cidade, manda para a gente, que a gente vai em busca da resposta. É só usar na sua publicação, hashtag SBT Rio Grande. Estamos esperando. O SBT Rio Grande e a sua companhia na hora do almoço já estão no ar. Olha, a temperatura nesse momento em Porto Alegre de 32 graus. No Vale dos Sinos, já observei também no oeste do estado, em Uruguaiana, 34 graus. Hoje a temperatura deve passar de 40, diferente da beira da praia. Imagens ao vivo de Tramandaí, 11 e 39 agora, lá em Tramandaí, 26 graus é a temperatura nesse momento. Em seguida, nós vamos falar da previsão do tempo, mas a gente já vai antecipar que este calor já está com as horas contadas aqui no estado. Mas antes da queda da temperatura, risco de temporais em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida voltamos com muita informação para você nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Até já. Já estamos de volta com SBT Rio Grande, 11 horas e 44 minutos. Eu tenho um recado muito importante para você. Chegou o momento do Minutos Simmers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua em prol da proteção, da saúde e da valorização aos médicos através da defesa política, jurídica, contábil, ofertas e serviços totalmente especializados aos médicos. Associe-se ao Simmers e tenha qualificadas facilidades em sua vida profissional e pessoal. Ligue 51302737. Está aqui, 513027. O número na tela, 3027. Em seguida aparece, 5130273737. Simmers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, atenção, gente. Olha só, um homem entrou armado e fez a limpa em um estabelecimento em Bom Retiro do Sul. Esse é o destaque da Gabi Lerina, direto da redação. Quanto tempo, Gabi? Oi, Gabi. Oi, André. Pois é, desembarcamos em Bom Retiro do Sul, como você disse, na região dos Vares, para trazer o flagrante de mais um assalto à mão armada. Olha tudo durante o dia, André, poucos minutos, cerca de um minuto mais ou menos, foi o tempo que ele levou para poder descer da motocicleta onde o comparsa dele aguardava. Desceu armado com o revólver, já chegou no mercado anunciando o assalto, foi levando, revirando, bagunçando tudo que tinha ali no caixa e levou até o celular da atendente. Pensa só no desespero desta atendente, tudo isso à luz do dia, como eu disse. Nós entramos em contato com a polícia para saber se tinha algum boletim de ocorrência, para saber se a civil, se os policiais civis já tinham identificação nesses suspeitos. Estamos aguardando o retorno deles, por enquanto não temos essa informação. Felizmente, ninguém ficou ferido nessa ação, nessa ação rápida, veloz, dessa dupla de bandidos lá em Bom Retiro do Sul. Isso aconteceu na tarde de ontem, lá neste mercado do interior do estado. Que coisa, né, André? É, é uma tristeza, porque assim a gente vê em meio a tanta dificuldade quem tem um mercado, um estabelecimento comercial. Olha, todo mundo se recuperando depois desses dois anos de pandemia e aí chegam ali os dois nessa moto, porque um ficou aguardando na moto, né, Gabi? Isso. Um ficou aguardando. Isso, e como ele, o que está ali, o que está ali, né, fazendo a atuação em si, roubando dinheiro, está com capacete, né, André? Isso acaba dificultando a identificação dele, né, para a polícia. Vamos aguardar, ver o que andou já dessa investigação, dessa situação, mas com certeza o capacete acaba dificultando um pouco para poder ver. Se alguém está vendo agora lá essas imagens na região de Bom Retiro do Sul, pode também trazer informações, colaborar com a polícia, ver o que tinha duas pessoas ali, dois clientes lá dentro que saíram correndo. Imagina o susto deles, né, André? Não, e durante a tarde, como a gente ressalta, quer dizer, não era noite, né, nem pela manhã cedo era tarde. E pelo que a gente vê do sol também era cedo, não era mais aí tipo quatro, cinco horas da tarde. E ele entra, Gabi, tu viu que ele pega a gaveta, onde está todo o dinheiro, ele arranca a gaveta e começa a juntar as notas ali. Ele junta todas as notas e coloca em um... Olha, ele pediu para ela uma sacola, tanto é que ela pega imediatamente a sacola, abre a sacola para ele poder retirar e manda ela ajudar. Porque ela está ajudando a pegar o dinheiro e colocar dentro dessa sacola. Isso foi aonde, Gabi? Foi em Bom Retiro do Sul, na região dos vales aqui. Agora eu fico pensando o seguinte, né, André? A gente sendo como atendente naquele momento, aqueles segundos, que aquele bandido está na tua frente, armado. O que fica passando na cabeça? O que pode acontecer? Ele pode disparar, pode sair correndo, pode chegar a polícia, pode chegar algum cliente, tentar abordá-lo. Pensa só, aqueles segundos de pânico ali, dá um pavor, né? Não, e essa senhora a gente vê que ela levanta as mãos, né? Não sei se ela dizendo para ele não tem mais nada, talvez ele estivesse pedindo mais alguma coisa, porque ela faz uma menção de... as duas mãos, ela levanta, tipo assim, não tem mais nada, né? Ela faz assim, quer ver, observem. E geralmente no interior, Gabi, essas pessoas que atendem no caixa são os proprietários, inclusive. Exatamente. Então, ou seja, vendo o seu estabelecimento sendo atacado, levando todo o dinheiro aí do trabalho, né? Em plena dificuldade, como nós dissemos, e ainda o medo, porque tem uma arma ali apontada para ela. Ela ajudando, ele manda ela ajudar, ele pede mais alguma coisa, ele faz a volta e retira, talvez, nesse momento, o telefone dela, porque tem um telefone aqui do lado esquerdo, olha, ela faz assim com a mão, tipo, né? Não tem mais nada, né? Tem um telefone aqui, não sei se é esse que ele pega ou se é algum outro que ele pegou. Ele pega o da ponta. O outro da ponta. O da direita, a gente consegue perceber depois na imagem que ele passa a mão assim, ó, quer ver? Ele tenta olhar, ver se tem mais alguma coisa por ali e se vai embora com alguém na moto. Isso aconteceu, portanto, em bom retiro, né, Gabi? 50 segundos, produção me passa, o pessoal fez a contagem aqui e levou 50 segundos para fazer a limpa, André. E coloca a sirene aí, 11h49, para quem está chegando agora. Imagens de mais um ataque a um mini mercado que aconteceu em Bom Retiro do Sul, cidade pequena, pacata, né? Como dissemos no interior, geralmente são os proprietários que atendem, que atendem no caixa. Imagina o pânico dessa mulher atendendo e, de repente, chega esse homem, invade o caixa, pede todo o dinheiro para ela, retira o caixa ali e aí pede a sacola, ela abre a sacola para ele colocar o dinheiro dentro, pede a ajuda dela. Imagina o desespero com uma arma apontada para ti numa hora dessas, Gabi? Desesperador. Tudo pode acontecer, né? Verdade, está aí. A imagem dele, quem puder colaborar com a polícia, né, entra em contato. Isso foi em Bom Retiro do Sul. 11h49, coloca a sirene, gente, coloca a sirene, porque a gente vai contar uma história, mais uma história da violência no nosso estado. Olha só esse rapaz aí, olha esse rapaz da imagem. Mais um caso de violência contra motoristas de aplicativo. Dias atrás mostramos três adolescentes assaltando aqui na região metropolitana, não fizeram nada com o motorista. Em compensação, em Montenegro, motorista de aplicativo, ele foi morto, lembram? Tentou dirigir até o hospital, ele foi morto, um rapaz de 36, 38 anos. Tudo isso em menos de uma semana. E agora o caso deste imigrante senegalês, que veio ao Brasil em busca de melhores oportunidades. Veio em busca de trabalho, de segurança, de renda para ajudar a família dele. Enquanto que a família ficou no Senegal. Veio aqui para o Brasil, né, com a esperança de ter segurança, de ter trabalho. E agora ele está lutando pela vida num hospital. Aonde aconteceu este caso, Lucas Abate nos traz em detalhes, inclusive é uma mobilização de colegas, porque ele juntava o dinheiro aqui e mandava para os familiares no Senegal. Então tem vários colegas, amigos, que estão desesperados. Primeiro pela vida dele e depois para ajudar a família que tanto precisa, não é mesmo, Lucas? E essa mobilização, André, está bem grande, muitos recursos já foram levantados. E daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa vaquinha e também como o pessoal de casa pode fazer para ajudar. Mas vamos contar antes sobre o caso, sobre o Serigne Dieng, de 46 anos, senegalês, morando no Brasil há quase sete anos. E há dois anos trabalhava como motorista de aplicativo lá em Passo Fundo, no norte do estado. E assim como outras tantas pessoas, André, se tornou também uma vítima da violência, uma vítima da insegurança enquanto trabalhava. Foi baleado durante um assalto no último sábado lá em Passo Fundo. Então, André, você bem disse que ele costumava trabalhar para enviar praticamente tudo que tinha lá para Senegal, onde ele tem, André, a esposa e quatro filhos. Veio sozinho, deixou praticamente tudo para trás lá no país africano para buscar uma vida melhor aqui no Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul. Então, tem uma família lá no Senegal que depende e depende muito dele, como nos contou o amigo e também imigrante senegalês que mora em Passo Fundo em conversa com a nossa reportagem hoje pela manhã. A família dele depende dele, ele tem esposa, tem quatro filhos e os irmãos também ele tem. Então, ele sustenta a família. Trabalhava aqui para sustentar a família dele, estava aqui para buscar o melhor para a família dele. Não é ajudar, na verdade, é sustentar. 11 horas 52 minutos, 11h52, para quem está chegando agora, um caso lamentável de violência contra um imigrante. Mais um imigrante, mais um motorista de aplicativo que foi ferido, gravemente ferido em um assalto em Passo Fundo, no norte do estado. Isso aconteceu no sábado. E agora aí, imagens da mobilização de colegas, de amigos, porque esse rapaz, quando veio há sete anos aqui para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, veio na busca de trabalho, na busca de emprego, para poder sustentar a família que ficou lá na África, ficou no Senegal. E aí, num assalto, acontece isso. Se sabe os detalhes, se sabe quem foi, porque, inclusive, a polícia aguarda a recuperação dele para conseguir avançar na investigação, não é mesmo, Lucas? De maneira informal, André, a polícia já conversou com o Serigno no hospital e conseguiu obter algumas informações ainda preliminares. A investigação está numa fase ainda muito inicial. Mas o que se sabe, André, é que um casal está envolvido nesse crime. E até a gente pode ouvir o que nos relatou o delegado Venícius De Martini, que está à frente do caso. No veículo estava um casal, e foi levado o veículo dele, foi roubado, e ele foi balhado no peito. Logo depois, ele foi socorrido e encaminhado para o hospital. A partir do registro do fato, nós já adotamos as providências pertinentes, foram verificadas diversas informações, verificado o local e tudo mais. A vítima permanece hospitalizada, já passou por cirurgia, nós conseguimos conversar com ela de forma extra-oficial e tão logo ela tem as condições, nós vamos fazer a sua ativa para que a gente consiga esclarecer aquilo que ele pode nos dizer e confirmar ou não aquilo que nós já apuramos durante as investigações. 11h54, está aí as informações desse senegalês que foi gravemente ferido num assalto que aconteceu em Passo Fundo, ele motorista de aplicativo. Aí imagens da manifestação, inclusive se a gente conseguir ler, muitos escritos, mensagens na parte de trás dos carros, porque o medo já é constante aqui no Estado, quanto o motorista de aplicativo vem sendo alvo da criminalidade. Olha aí, ó, queremos mais segurança, força séria, que é o apelido dele, né, é um nome difícil de pronunciar e esse era o apelido. Queremos mais segurança, força, queremos mais segurança, quer dizer, queremos mais segurança. É a frase que todos estão pedindo, força séria, né, queremos mais segurança, está aí. Essa é a manifestação dos motoristas de aplicativo de Passo Fundo, que depois saíram em carreata, pedindo o quê? Pedindo justiça e mais, pedindo segurança, porque olha, fica difícil trabalhar assim. Nós mostramos aqui em uma semana um assalto que aconteceu a um motorista, lembra daqueles adolescentes, um deles não sabia dirigir o carro, não aconteceu nada com esse motorista, esse foi em Alvorada. Depois mostramos a tragédia, esse caso aí, ó, este caso que aconteceu ali em Alvorada. Olha o que dizia o rapaz, né? É. Ô, mano, é aqui, ó. Pedindo ajuda pra conseguir dirigir. Tá, mas não tá indo mesmo. Não tá indo, era o problema automático. Acelera, né, mano? Tá no neutro? Tá no neutro. Como é que bota aqui? Como é que, mano? Aqui é a ré, mano. Não tinha noção de como dirigir. Não foi na ré, mano. Tá. Aperta aqui de novo, mano. Aí mandaram o motorista seguir na direção. Não fizeram nada com ele. Pisa no freio, pisa no freio. Ah? Tá no freio. Ali, o motorista se explicando. Tá, pisa no freio, hein. O senhor vai ter que ir junto com nós, então. Ó, o senhor vai ter que ir junto com nós, então. Que era tudo que ele não queria. Imagina o desespero, nesse momento, do motorista de aplicativo. Tá ligado, mano? Aí ele seguiu dirigindo. Dirigiu por mais dois quilômetros. Os três adolescentes levaram telefone, levaram dinheiro e tudo mais. Este é um caso. Isso faz o quê? Que dia foi? Me ajudem. Dia 11? E não? Foi dia... Ah, foi dia 11 de janeiro esse caso, é isso? 11 de janeiro? Não, não, não. Não, essa... Aquilo ali... Foi na semana passada. Aquela data ali... Acho que foi sexta-feira passada, né? Foi na sexta-feira passada. Às três da tarde. É, o relógio, inclusive, ele estava errado e a data também. Mas isso foi na sexta-feira em Alvorada, às três da tarde. Depois, o que aconteceu? No início da semana em Montenegro, durante a madrugada, nossa querida cidade de Montenegro, esse rapaz aqui, trabalhador, recente a comprar do carro, para sustentar a família, motorista de aplicativo, foi assaltado por um rapaz que era usuário de drogas, devia para os traficantes. E aí, além de roubar documentos, telefone, dinheiro, deu uma facada no pescoço. Esse motorista foi dirigindo o próprio carro até o hospital. Está aí a imagem. Até o pronto atendimento, infelizmente, não resistiu e morreu. Esse é o segundo caso. E aí, no final de semana, a gente traz essa história do Sere, que é esse rapaz, este motorista de aplicativo do norte do estado. Vejam, problemas aqui na região metropolitana, na região mais ali em Montenegro, né? E também no norte do estado. Ou seja, temos aí três exemplos aqui de locais diferentes aqui no Rio Grande do Sul, num momento em que, sim, os motoristas de aplicativo pedem mais segurança. Este senegalês, só terminando aí o contexto, né, Lucas? Ele fez uma corrida para um casal e o casal, além de ter roubado o carro, deram um tiro no peito dele. Agora, ele está em recuperação. Ainda bem que está se recuperando, não é mesmo, Lucas? E o que esses casos têm em comum, André? Além da violência dos criminosos, é o fator dinheiro. Corridas em dinheiro pelo aplicativo, que acabam se tornando para os criminosos uma espécie de caixa rápido. Chamam uma corrida no aplicativo com dinheiro, sabem que o motorista está circulando com algum valor, já comete o assalto e já sai com o dinheiro na mão. E isso, André, é justamente um dos motivos da reclamação e do protesto desses motoristas de aplicativo lá em Passo Fundo. E a gente tem um trecho da presidente da associação falando justamente sobre esse aspecto. Esse tipo de assalto cometido pelo passageiro é justamente porque aquele passageiro não pode ser rastreado, porque muitas vezes eles fazem até com o CPF de uma criança menor de idade. Então, isso é bem complicado na vida do motorista de aplicativo. A gente faz um trabalho com os motoristas de aplicativo, para eles cuidarem muito bem os tipos de corrida que eles pegam, mas muitas vezes é complicado e as pessoas se colocam aí à disposição de pegar corridas em dinheiro, porque tem todo um contexto, né? Pouca demanda das corridas em cartão, maior demanda nas corridas em dinheiro e as pessoas têm que garantir o sustento das famílias. Muito bem, agora meio dia em ponto. Coloca a sirene, gente, mais um caso de polícia. Um drama que vive agora esse rapaz e a família dele. Esse rapaz do Senegal que veio há sete anos para Passo Fundo, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fugir de um outro drama social que ele vivia na África. E agora acontece isso com ele. Ainda bem que ele está se recuperando. Agora é um problema muito sério e muito grave que a gente enfrenta nesse momento aqui no Estado. Vejam a dificuldade, o que disse a representante ali da categoria, porque há um cadastro, e isso os próprios aplicativos chamam atenção para isso. Há um cadastro, mas há algumas situações, não sabemos se foi essa, e isso deve ser esclarecido, é que o motorista faz corrida por fora. Aí como é que você vai negar num momento que você está precisando, que pandemia, história todo mundo sabe, um momento de dificuldade vai negar uma corrida para um casal. No momento que aparece um casal, você vê ali, lhe passa mais tranquilidade do que às vezes pegar apenas a corrida com uma pessoa. Ah não, casal, ele achou que faria a corrida normalmente, e não. Então esse é um alerta que os próprios aplicativos fazem. Não sei se nesse caso especificamente, esse chamado foi feito, Lucas, pelo aplicativo, ou teria sido por fora, não sei se a polícia já esclareceu isso também. Por aplicativo, André, pelo aplicativo Garupa, e até a nossa produção está em contato com o aplicativo, com a empresa, para ter um posicionamento. Mas o que a gente tem de informações é que está sendo feita uma mobilização lá em Passo Fundo, e todo o Rio Grande do Sul, na verdade, uma vaquinha virtual para arrecadar fundos, já arrecadou quase 20 mil reais para ajudar o Seri e também a sua família lá no Senegal, e esse aplicativo também estaria ajudando na divulgação dessa vaquinha. Mas a nossa equipe já está em contato com o Garupa, para ter um posicionamento mais preciso por parte da empresa. Tá certo, obrigado, Lucas. E a gente vai acompanhando e desejando melhoras aí para o Seri, que se recupera desse tiro que levou no peito, num assalto que aconteceu em Passo Fundo, no norte do estado. Meio dia e dois minutos, há pouco mostramos um ataque, um assalto, não é? A um mercado que aconteceu em Bom Retiro. E agora a gente vai mostrar o flagrante de um assalto a uma farmácia, na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Foi no Parque dos Maias, não é mesmo, Gabi? Parque dos Maias, Zona Norte da capital, 4h30 da tarde, André. Novamente, não tem hora para bandidagem, não. O bandido é esse homem que está vestindo uma camisa laranja. Olha só a situação, André. Ele chegou armado com um revólver calibre .38 e fez a seguinte pergunta para os atendentes da farmácia. Ei, vocês estão armados? Com a negativa deles, ele então entrou na farmácia e começou a fazer a limpa, André. Foi até o caixa, foi pegando alguns produtos, a gente percebe que ele está com... Me parece ser uma fralda, uma fralda de bebê, me parece ali pelo que ele está colocando. Eu conheço bem fralda, né, André? É, é. Em função da minha filha. Então, me parece que está com um pacote de fralda ali, a gente consegue ver, ó, de cor vermelha. Certo, ele pegou o primeiro para disfarçar, entrou na farmácia, foi disfarçando, pegou ali o primeiro pacote, é o pacote ali de cima, inclusive, está bem ali atrás dele, pelo que parece. Agora ele já passou, mas está bem no meio do corredor aqui, ó. Esses pacotes em cima é o que parece, né, Gabi? Isso, e aí vai direto para o caixa depois e pega R$ 230,00 que está no caixa. E também leva dois smartphones dos atendentes no valor de R$ 8.000,00. Então, ou seja, a gente está vendo imagens dele chegando ali, André. Essa imagem é do suspeito que ele, olha, dá uma passadinha, dá uma olhada para dentro, vê qual é a situação, e aí já entra na farmácia, no Parque dos Maias, zona norte aqui da capital. Pensa só, 4h30 da tarde, as pessoas trabalhando. Meu Deus. A gente não consegue ver muito bem a reação dessa moça que está aqui, ó, à esquerda dele na tela. Ah, olha ali, viu ele tirando? Porque a gente tem que colocar, André, essa situação para não reconhecer as pessoas. Sim, olha ali. Ele passa pela atendente, passa pela atendente, e olha ali, olha a mão dele quando ele retira do bolso de trás, o telefone celular, Gabi. É, e a gente sabe que o telefone celular, para a gente, André, aqui é o nosso veículo de trabalho, para as pessoas também. As pessoas precisam do celular. Imagina só, dois telefones, cada um no valor de 4 mil reais. Isso é um baita de um prejuízo, né? Mas eu queria dizer, André, que a reação dessa moça, ela fica assim, sem saber o que fazer, sabe? Ela fica olhando para os colegas, não sabe o que fazer, e lá no fundo da imagem, uma outra moça acaba levantando o telefone e entregando também, porque ela viu que não tinha saída, já que o cara estava armado, né? Com o revólver 38. Meu Deus do céu. Eu só na imagem, a gente, quero só tentar olhar, mais uma vez, lá no fundo, parece que aquela pessoa chegou a sentar, ficou sentada. Porque imagina o plânico. Me diz, quem é que está preparado para um assalto, Gabi? Ninguém. Por mais que a gente fale, e a polícia orienta, orienta, né? Para não reagir, para lá. Quando você se dá conta de um assalto, sabe? É uma situação, sabe? De desespero, de tristeza, de medo, de incapacidade. É um temporal de sentimentos que acontece na cabeça da gente. E parece que ali, chegaram até, fica no canto. Olha essa mulher ali, as mãos dela. Vocês viram? As mãos dela, ela parece que pede calma, não sei se para os que estavam atrás, sentados, perceba a mão dela. Ela faz meio que uma menção de, ó, pedindo calma. Porque o desespero assim, vai embora. Vai embora para fechar a porta, né? Vai embora de uma vez. Porque também nessa hora, já começa a passar pela cabeça, mas será que vai voltar? Será que vai atirar? Será que na hora de ir embora, vai ter alguma reação? Não, é terrível. Terrível, Gabi. Não, não. E chamou atenção também, André, o fato dele chegar na porta da farmácia e fazer o seguinte questionamento para os atendentes. Vocês estão armados aí? Meu Deus. Pensa só, já começa assim a história. Tu vai dizer, como assim, armado, né? Já leva uma surpresa na hora. Aí daqui a pouco ele aparece com o revólver 38. Sabe-se lá o que pode acontecer naqueles segundos, né, André? Aqueles minutos que vão acontecendo o assalto. Tudo passa na cabeça das pessoas. Agora tu imagina ter que entregar o teu celular, André. Imagina. O celular. O valor alto, André. O celular. 400 reais cada um. O celular e daqui a pouco a vida. Do jeito que as coisas andam. Para quem está chegando agora e não está entendendo, a gente vai explicar. Meio dia e seis minutos agora. Coloca a sirene. Mais um caso de polícia. Mais um assalto aqui. Desta vez em Porto Alegre. Antes mostramos o assalto que aconteceu lá em Bom Retiro do Sul, cidade pacata. Aqui foi no Parque dos Maias em Porto Alegre. Esse senhor com essa blusa vermelha, nesse momento pegando dentro da farmácia o celular ali de uma das atendentes que estava no bolso de trás. e aí ele pega e colocando. Ele não mostra. Não sei se o revólver está à vista, mas ele vai lá atrás, ele volta, assustando, levando medo, que é esse também o objetivo no momento em que o assaltante quer controlar o ambiente. Não é, Gabi? Ali ele retira os celulares. E o seguinte, né, André? Toda tranquilidade, caminha, pega o celular e se dirige para a saída. Não vi se ele estava armado ou não. Não me parece que visivelmente, visivelmente, a gente não aparece, né? Na imagem não dá para ver, mas o relato é que a produção conversou com a farmácia, com as pessoas que gerenciam a farmácia e eles nos passaram esse seguinte diálogo, que ele mostrou que estava armado com o revólver calibre .38, perguntou se as atendências estavam armadas, imagina só. E aí começou a limpa dele, toda a ação dele da bandidagem muito tranquila. Agora, pensa só, alguém que entra armado num estabelecimento pode atirar? Então, o pânico, com certeza, prevaleceu nesse momento ali. 4h30 da tarde, pensa, pensa, 4h30 da tarde, as pessoas trabalhando, André. Muito bem, e a gente segue, Gabi, porque agora, meio dia e oito minutos, está aí, Parque dos Maias, aqui em Porto Alegre. E aqui na capital gaúcha, a polícia investiga uma tentativa de homicídio a um taxista em uma das principais avenidas da capital. Vamos agora a um giro de notícias pelo Estado. Na Avenida Protássio Alves, zona leste de Porto Alegre, um taxista e uma passageira foram baleados. Segundo a polícia, por volta das 11h30 da noite de ontem, um motoqueiro disparou vários tiros contra o motorista. Os dois foram encaminhados ao hospital. Anderson Antonini Castro, de 35 anos, está em estado grave. O taxista tinha permissão para atuar na área do aeroporto. Preso, o principal suspeito de matar o motoboy, Denilson Silveira Cordeiro, em Rio Grande, no sul do estado. Segundo a polícia, o entregador de 24 anos pode ter sido morto por engano enquanto trabalhava. O crime ocorreu no mês passado e gerou uma série de protestos na cidade. Pistolas e muita munição, como os bandidos. Em canoas, três homens foram presos e um menor de idade apreendido por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, o quarteto planejava cometer um homicídio contra desafetos no bairro Guajuviras. A região vive uma guerra entre traficantes. Este veículo se chocou com uma estrutura de metal em frente ao grupo rodoviário de Gravataí. Segundo os policiais, o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado para atendimento médico e depois conduzido até a delegacia de polícia. O que a cachaça não faz, hein, André? É, existe uma lei popular, né, que diz que algo pode ser ruim, pode ficar ainda pior. Quer dizer, bebeu, bateu o carro no posto da polícia rodoviária estadual. Foi na ERS 118, é isso? É isso, Lili? Foi na ERS 118. Está ali. É como se ninguém soubesse que beber e dirigir, quer dizer, não só não pode, como é um ato de um risco para a vida de todos, enfim, está aí. Aí o Estado ficou cá e estava correndo, hein? E estava correndo. Meio dia e 10 minutos. É a combinação que a gente sempre diz para as pessoas não fazerem. Se vai dirigir, não beba, ou vice-versa. Meio dia e 10 minutos. Atenção, agora vamos mostrar um atropelamento na região central do Estado. Cadê o Léo Bonesso? Léo, conta para a gente essa história, Léo. André, por um triz não aconteceu o pior. A gente vai ver na imagem o momento em que o caminhão, ele passa por cima da bicicleta. E o ciclista, numa rapidez aí, consegue escapar. Isso foi por volta das 7h20 da manhã em Santiago, na região central do Estado, na Avenida Oswaldo Aranha. André, segundo o que a gente apurou, o caminhão não era a preferencial do caminhão. E o ciclista estava atravessando a rua bem no momento em que o caminhão, então, quase atropela o ciclista. Ele percebeu ali, rapidamente, conseguiu escapar, mas a bicicleta foi toda esmagada pelo caminhão. Por um triz, que rapidez, hein, André? Porque se ele não tivesse esse reflexo rápido, com certeza teria sido atropelado pelo caminhão. Essa é uma cidade, André, que a gente apurou, que não tem ciclofaixas ou ciclo... ou ciclofaixas para bicicletas, né? Então, é uma cidade pequena, de pouco mais de 20 mil habitantes, e foi um susto, justamente, 7h20 da manhã, trânsito calmo, tranquilo, numa cidade pacata, não esperava por essa, mas o reflexo foi mais rápido e o motorista conseguiu escapar ileso. Perdeu só a bicicleta, né, André? Por falar nisso, Léo, por falar em reflexo, eu quero... Explica, mas não justifica, né? Você exige... A gente sempre diz, né? Tem que ter no trânsito, a gente tem que ter... Todo mundo tem que ter atenção, a gente tem que cuidar da gente e do outro. Para aí a imagem, para aí a imagem. 7h da manhã, o sol, né? Nascendo, vejam, o reflexo pode ter sido isso também. Olha o sol de frente no caminhão, o sol de frente. Talvez tenha atrapalhado nesse momento a visão, pode ser que sim. É o que eu disse, explica, mas não justifica, a gente tem que ter atenção sempre, né? E aí o que acontece? O caminhão vai, o caminhão vai, e ali, também não sei se... Porque o ciclista, de manhã cedo, às vezes o pessoal está meio dormindo, né? Isso acontece, gente, acontece. Porque o ciclista andou muito perto, deixa eu só entender, ele vinha descendo ou ele veio de frente, o ciclista? Ele veio, ah não, ele estava atravessando, ele estava no sentido da rua. Sim, estava no sentido da rua. E aí quando ele cruzou a frente do caminhão, ali do Mercedes, o caminhão vai andando. Certo? Ele pensou, o ciclista, ah, o motorista vai ver que eu vou cruzar agora. E a preferencial, neste caso, seria do ciclista. Não é verdade? Mesmo sendo... Exatamente. Não seria do caminhão. É, aí vai dizer, ah, mas era uma bicicleta, não importa. Importa que quem tem preferência é quem está na avenida, seja a pé, seja de carro, seja de carroça, seja o que for. E aí então, o motorista, ele arranca, e que susto, e olha a perna para que te quero nessa hora. A agilidade desse ciclista que conseguiu, ali por um triz, hein, Léo? Foi ali por muito pouco que ele não escorrega e ainda aquela bicicleta, imagina o caminhão empurrando e ainda a bicicleta caída e ele conseguir, daquele jeito, se equilibrar, passar por cima da bicicleta e conseguir sair correndo. E ele leva um susto. Me parece que ele machucou o pé porque ele vai e senta no canto da calçada até para assimilar o que tinha acontecido. É impressionante, Léo. Exatamente, André. Imagina o susto de manhã cedo, não está esperando, sabe que o trânsito é mais tranquilo, pode ir com mais rapidez e de repente, 7h20 da manhã, está no movimento ali e vem esse caminhão que por quase atropela e principalmente, né, André, poderia esmagar aí o ciclista porque é a lei do maior para o menor, né, André? Por falar nisso. Tem todo o cuidado no trânsito. Por falar nisso. A gente sabe que não justifica, né, a cidade pequena, a cidade com trânsito tranquilo. Por falar em, 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 por falar em trânsito e cuidado no trânsito, prestem atenção nessa história aqui. Será que é efeito da pandemia? Olha aí a imagem. Olha aí a imagem. A fuga de búfalos que aconteceu em Monte Negro no Vale do Caí. Ô, Gabi, vai explicar para a gente que imagem é essa aí. Impressionante, Gabi. Eu, hein, André. Se eu estou por ali e eu observo essa turma correndo na rua. 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é 11, 12, e 13, 14, 15, 16, 17. Tem o retardatário, que é o 18. É o 18. Tu contou, André, não estou acreditando nisso. Contei 18. Contei 18. Ah, mas aí a gente vai conseguir contar melhor. Olha, tinha uns 20. Tinha uns 20. Olha o pessoal. Olha o pessoal. Olha a arena. O pessoal na arena observando a corrida de búfalos em Monte Negro às 13h44, às 15h para as 2h da tarde. Foi ontem à tarde. E a placa não adiantou de nada. Nem a placa e nem o escrito na rua devagar. Não tinha nada de devagar, Gabi. E nem faixa de pedestre também, né, Ana? Que nada. Que nada. Passaram varando. Isso foi em Monte Negro, na rua Oswaldo Aranha. Olha o pulinho do quebra-mola ali. Sorte, né, que não tinha nenhum carro ali passando naquele momento, que não tinham pessoas atravessando, porque os búfalos são enormes, são muito grandes, e eles vieram a milhão, André. As informações são de que essa turma aí, eles quebraram uma grade, quebraram e pularam de um sítio na região e saíram para passear lá em Monte Negro. Ficaram três horas, André. Eu disse três horas passeando pela cidade. Obviamente, né, que os moradores ficaram apavorados com aquela situação quando olharam, começaram a ver. Não, só um pouquinho, nós estamos vendo alguma coisa. Só que é filme, não pode ser história real. Não, são os búfalos passeando em Monte Negro. Põe a trilha aí. Põe a trilha aí. Põe a trilha de corrida, Douglas. Põe a trilha de corrida. Olha o portão. Tem um cidadão que fecha correndo o portão dele aqui. Não, na minha casa. Ele não vai entrar. Ah, só que não é um. São pelo menos 20 que a gente contou. Olha lá. Lá atrás vem o último. Assim, ó, chega, tá cansado. São animais que podem pesar até uma tonelada. São enormes. São enormes. E são, olha, são mais de... Olha a moto ali. Volta ali. Vocês viram a moto? A moto está dando uma assistência, tá? Não é que ele estava com pressa. Não era um motoboy para fazer entrega. A moto estava dando assistência. E outro a cavalo aqui. Vocês viram? A cavalo ali, né, Gabi? Tem um a cavalo e um com moto. E outro a cavalo bem lá na esquerda. Bem na esquerda aqui tem outro. Hã? Nada foge ao olhar de André Rara, hein? Tem três? Tem três. Sim, tem um, dois a cavalo. Há aqui o terceiro a cavalo e um de moto. Só falta um Cusco, aqueles de campanha correndo atrás para ajudar. Deve ter. A gente não viu aí. Deve ter. Porque sempre tem um cachorro, né? Tudo que é história tem um cachorro. Aqueles amarelinhos, geralmente, né, André? O pessoal gravando ali, ó. Os três ali, ó. Só assistindo. Só assistindo. Pertinho da piscina, os três olhando o que estava acontecendo e na contramão ainda por cima. Eu. Ah, não. Ou alguns na contramão. Gente, isso foi em Montenegro ontem à tarde. A gente sabe que Montenegro é uma cidade... É uma cidade grande, sim, mas que há uma área rural também muito grande. E esses búfalos que são animais dóceis. Eu estava lendo a respeito, apesar de toda a aparência, né, Gabi? Ainda bem que são dóceis, né? Tu pararia pra ver, André? Olha, uma pisadinha de um bicho desses de quase uma tonelada. E aí os animais fugiram. Fugiram dessa... Como que arrebentaram? Como que foi? Eu sei que é o chamado estouro da boiada. Um foi, o restante. Ah, ele está indo? Vamos junto também. É, André. A gente está lembrando também que eles são dóceis ali, mas fora do seu habitat. Pode ser violentos, né? Ou seja, nada de chegar perto pra ver como é que é, né? É bonitinho, mas é de longe. Não é lugar deles não caminhar no meio da rua, não, André. E aí, pra isso, a polícia foi chamada, a Brigada Militar foi lá pra tentar ver como é que fazia pra tirar a situação. Só como é que eles saíram, André? Nem precisou a nenhum esforço da Polícia da Brigada Militar. Eles mesmos foram se... Foram comportados. Foram. Entenderam. Viram a viatura. Viu? Vamos lá, a viatura. Quando eu disse que eles foram dóceis, assim, foram compreensivos. Olha só, tem um que vai parar, um cavaleiro, ele... O cavaleiro, ele para pra não deixar os bois entrarem numa das ruas. Vai aparecer em seguida, porque ele parece um guarda de trânsito. Ele vai e ele se para com um cavalo, tipo assim, aqui não entra. Olha o retardatário. Ali, volta, volta um pouquinho. É uma viatura da polícia chegando ali, não é? É uma viatura da polícia que me... Que chega, me parece aqui na imagem. Solta um pouquinho, porque o pessoal já tava cercando. É, era uma viatura da Brigada Militar. Pode seguir na imagem. Isso durante três horas, gente. Três horas. E o... Ó, peraí, volta ali que eu acho que tinha Cusco. E tinha Cusco. Volta. Eu disse, André. Volta. Olha ali, bem lá na ponta. E tinha mesmo. Eu disse, eles estão sempre. Olha ali, ó, bem no cantinho ali, estão vendo? Estão os dois ali. E tem o cachorro campeiro, né? Que é o Cusco, que é o tradicional. Esse ajuda no campo, é uma coisa impressionante. E aqueles ali, não sei se são... Talvez até faz parte dessa criação da fazenda, que vieram junto pra... Vieram junto pra ajudar. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o pretinho, ó. Correndo pela calçada, dando a cobertura, gente. Ali embaixo da placa de vente-se, ó. Tá aqui o cachorro. Tá aqui o cãozinho. Gente, isso foi em Montenegro. Ainda bem que não teve nenhum problema mais grave. Mas que susto, hein, Gabi? É, a gente tá rindo aqui, mas ainda bem que não teve nada, né, André? Foi só algo muito inusitado. Não é a primeira vez que isso acontece, viu? Já teve uma outra história bem semelhante também de uma turma que quebrou a cerca e foi passear no centro da cidade. Novamente, então, aconteceu ontem à tarde lá em Montenegro. Eles ficaram cerca de três horas caminhando por ali, pela região ali. E a brigada militar foi acionada. Os moradores ficaram, claro, espantados com aquela situação. Um monte de búfalos. O André contou aí 18 que quebraram a cerca e saíram pra passear lá. A brigada militar foi acionada. Não precisou fazer muita coisa, não, porque eles automaticamente, naturalmente, acabaram ficando todos numa posição só. E aí, claro, que conseguiu identificar o proprietário, que chamou, que aí conseguiu levar a turma de volta pro sítio. Agora, imagina um carro ali, ou mesmo que estivesse alguém atravessando. Não, olha, foi muita sorte. E eu lembrei desse caso em São Leopoldo, acho que foi no final do ano passado, de três animais, né, que, sim, no Pedrinho, no Colégio Pedrinho em São Leopoldo, eles saíram, fugiram ali pertinho da Unicinos, no outro lado do caso do Parque do Trabalhador, atravessaram a BR-116, não me pergunta de que jeito, porque a gente não conseguiu descobrir, e foram parar dentro da escola do Colégio Pedrinho, tanto é que foram pro corredor do colégio, inclusive, ali em São Leopoldo. Tá aí feito o registro, que susto, ó, 11h31, começou cedo, começou cedo, ó, às 11h31, nós temos esse registro da imagem, né, e em algum determinado momento eu já olhei e já era mais tarde, vocês lembram? Vocês lembram? E tinha uma das câmeras que eu acho que mostrou que era mais tarde ainda, porque foram três horas, né, foram três horas da batalha dos búfalos, né, 13h44, gente, vocês viram? Me ajuda a somar quanto tempo, aí 15h para as duas e a imagem anterior era às... 11h31, 11h30, imagina, duas horas e 15h, para vocês verem, olha, foi um sufoco, ó, ao todo, o saldo da camperiada, nós contamos aí 18 búfalos, dois cachorros, três cavalos, uma motocicleta, três vizinhos na arquibancada, ah, essa é a imagem de São Leopoldo, ali do Pedrinho, as três vacas, não era boi ou vaca, mas a gente já pode descobrir, mas também não importa os três entrar, sala de aula, o colégio fica bem aí à direita, esse já é o muro do Pedrinho, e aí é a hora que eles estavam tocando embora para a hora do recreio, ó, os três aí, coisa mais bonitinha, os três na hora do intervalo, tá bom? A guarda municipal lá de São Leopoldo foi chamada para botar a turma aí em cima do reboque e levar embora, eles, pela cara deles, eles gostariam de ter ficado um pouquinho mais, né? Aí os três aí, mal educados, e os búfalos em Montenegro ontem, né, chamando a atenção de todos, não era feriado ontem em Montenegro, pelo que eu saiba, talvez sim, não sei, se for feriado, até ajudou porque não é em todas as cidades que tinham feriado ontem de navegantes e Iemanjá, como tem rio ali em Montenegro, talvez fosse feriado, o que tenha ajudado, o que teria ajudado em menos circulação pela cidade, mas que susto, olha, essa vai entrar para a história, né, do que os gados aprontam aqui no Rio Grande do Sul, que coisa impressionante, que coisa impressionante, eu fico imaginando o pessoal chegando ali na arquibancada, parece uma arquibancada, o que está acontecendo, eles gritando, moto, cachorro latindo e os búfalos aí, nessa velocidade toda, é coisas do nosso Rio Grande do Sul, muito bem, nós seguimos aqui, você quer cuidar mais do seu sorriso, então preste atenção nesse recado especial que a doutora Roberta da Sorri Fácil tem para você, né doutora? Boa tarde, chegou a hora de você conquistar o seu sorriso, aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo, eu sou a doutora Roberta Bill e hoje estou aqui para conversar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir, a Sorri Fácil tem tradição em implantes dentários em ajudar você a conquistar a sua confiança, com dentes fixos e de aspecto natural, o implante dentário é um procedimento cirúrgico simples e que melhora a sua alimentação e garante a segurança do seu sorriso, não perca tempo, a sua qualidade de vida é a sua maior prioridade, agende agora a sua avaliação pelo QR Code na clínica mais próxima de você ou ligue 0800 600 31 30 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais, Sorri Fácil há 15 anos conquistando sorrisos, chegou a hora de conquistar o seu. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil, gente, atenção, pode colocar sirene mais um caso de polícia agora na Serra, em Garibaldi, porque a polícia divulgou o andamento, o resultado das investigações sobre a agressão a um jornalista que aconteceu no mês passado, aí ele entrando no prédio, chegando para trabalhar, quando foi agredido por pelo menos três pessoas que foram apontadas por envolvimento nesse crime, nessas agressões, ali o Daniel Carniel sai do prédio já visivelmente bastante machucado e agora a gente vai conversar com o Lucas porque a gente tem informações e até surpreendentes sobre a investigação, porque o que aconteceu? O Daniel Carniel, jornalista excepcional, ele aponta, como aponta lá na cidade dele de Garibaldi, os problemas do município e fez alguns questionamentos, sim, que depois até a gente pode comentar quais foram, mas teve um grupo que não gostou e aí mandou dar uma surra nele, o que poderia ter acontecido ainda algo pior e bem pior. Mas o Lucas vai detalhar para a gente como é que, como que eram das investigações, não é mesmo, Lucas? E eu diria, André, que é um caso de política que se transformou em caso de polícia, porque tem uma vinculação com a política, com ex-administradores do município que estavam bastante irritados com a atuação jornalística do Daniel. Então, André, ontem a polícia divulgou que três pessoas participaram desse crime. Uma, que seria o mandante, uma pessoa ligada à administração anterior do município, pagou R$ 1.500,00 a outra pessoa que, por sua vez, contratou o terceiro envolvido, que é efetivamente quem aparece nas imagens de boné preto e que agride o jornalista Daniel Carniel. segundo a investigação, o crime tem motivação, sim, com a atividade profissional do jornalista, com algumas reportagens que ele fez recentemente, denunciando alguns problemas, obras que tiveram problemas e também fraudes no município. Então, nós conversamos com o Daniel hoje mais cedo e ele nos conta, nos relata quais foram essas reportagens. Vamos ouvir. A que deu mais repercussão que a gente acredita foi a inauguração de um poço artesiano seco. Isso mesmo. Um ex-prefeito teve a coragem de inaugurar um poço artesiano seco e 40 famílias que lá residem naquela área estão sem abastecimento de água. Quer dizer, foi lá, enganou a comunidade, não tinha água no poço e agora a população está pagando a conta não tendo água. Foi essa denúncia do poço seco que deu uma maior repercussão e acredito que as agressões tenham sido motivadas também por essa denúncia. Meio dia, 28 minutos. Faz aí um pouco menos de um mês que o Daniel foi agredido brutalmente, agredido quando chegava ao trabalho. Isto lá na Adesso TV, lá na Serra, lá em Garibaldi. E o Daniel, um profissional excepcional, já trabalhei com o Daniel aqui na Rádio Guaribo, uma grande pessoa e que luta pelo bem-estar da população. Este foi um dos casos. E um outro caso foi de uma pista de corrida que construíram que gastaram 300 mil reais e é uma... Tipo o quilômetro de arrancada, né, Lucas? E que assim era uma pista sem condição nenhuma. Uma pista que do lado direito o carro ia cair no rio, do lado esquerdo ia bater no barranco e mais à frente com árvores, quer dizer, um local completamente, totalmente impróprio. Agora, peraí só um pouquinho. se a população ou os políticos não estão abertos a críticas e o resultado é esse aí de mandar dar uma surra, ou a autoridade policial tem agora uma atitude enérgica, ou sabe-se lá o caminho que a gente vai tomar daqui pra frente. Porque a gente não vai permitir isso, Lucas. Não vamos permitir, não. E é aquela velha história, André. Muitas vezes quer-se matar o mensageiro ao invés de atacar a mensagem. Se discordasse, então, se negasse as acusações que eram feitas pelo Daniel, que usasse o seu direito daqui a pouco de apresentar algum contraponto, de dizer que não era bem assim, mas ao atacar o mensageiro, atacar quem estava divulgando a verdade pra população, eles não foram muito longe. Pelo contrário, André, deram uma dimensão ainda maior para as denúncias do Daniel, que agora ganham repercussão em todo o Rio Grande do Sul e também em todo o Brasil. André, ontem, então, a Polícia Civil lá de Garibaldi realizou uma coletiva de imprensa, detalhou o andamento da investigação, revelou que identificou essas três pessoas, que essas três pessoas serão, inclusive, indiciadas, vão responder criminalmente sobre isso e para o delegado que está à frente do caso, fica muito claro que a motivação do crime tem sim vínculo com a atividade profissional. Então, vamos ouvir o delegado Clóvis. Ele disse que o mandante teria dito para ele, no sentido de praticar agressão contra o jornalista, porque ele teria se sentido prejudicado pela veiculação de matérias jornalísticas produzida pela vítima Daniel, jornalista. E aí, Lucas, o que diz o Daniel ainda? Temos mais uma posição dele, né, do jornalista que foi agredido. E aí? Pois é, André, perguntei para ele, essa situação te intimida, te põe medo, vai te limitar? Pelo contrário, vamos ouvir. O meu sentimento é de muita tristeza, porque saber que pessoas que administraram o município de Garibaldi está envolvido nesse tipo de ato, está envolvido nesse tipo de crime, me entristece muito, né? Me entristece muito. Então, não estou feliz porque pegaram o mandante, fico triste porque a gente não sabia quem estava governando a cidade, né? Se fizeram isso comigo, o que eles não podem ter feito na prefeitura? Essa é a dúvida que fica. É, bem questionado pelo Daniel. Tá aí. Agora segue ainda a investigação, todo o processo. Agora que fique muito claro, inclusive entidades ligadas à imprensa dando atenção e daqui a pouco até uma entidade da América Latina também dando apoio a um tipo de caso que não é comum da gente ver e por isso isso não pode ficar assim. Os espaços estão aí, vivemos num país de democracia, vivemos num país em que com responsabilidade é nossa função sim colocar os problemas, abrir espaço sempre, né? Para o contraditório, agora não atitudes como essas inaceitáveis. Coisas que de fato é muito raro a gente ver aqui no Rio Grande do Sul e não vamos aceitar de fato. Não vamos aceitar uma pronta recuperação ainda para o Daniel e que isso não se repita e que os responsáveis sejam sim, né? responsáveis por este crime paguem por isso como devem pagar. Lucas. André, uma última informação e também uma curiosidade na verdade. Ontem, quando a polícia divulgou que queria fazer essa coletiva de imprensa, os responsáveis pela agressão sabe o que fizeram? O que? entraram com um mandado de segurança na justiça para impedir a polícia civil de realizar essa coletiva de imprensa. Ou seja, mais uma tentativa de censurar a informação para a população. Só que a justiça negou, a coletiva de imprensa saiu normalmente e hoje, felizmente, todos nós soubemos o que de fato aconteceu lá em Garibaldi. E através desses fatos como esse que tu relataste agora, mais a agressão, mais o que foi questionado pelo jornalista, essas duas questões de um poço artesiano seco e de uma pista que foi construída de corrida que, pelo que diz o Daniel, não serve para nada, é assim que se vê quem a população tem por perto. Já estão se revelando, já se revelaram quem eles são. Meio dia, 33 minutos, 32 graus a temperatura, meteorologista Estael Cias já está no estúdio, tem informações sobre calor, temporal e frio, Estael. Que história de frio? Um pouquinho, mas vem frio. É. No oeste, a temperatura hoje chega a quase 40 graus, não é, Estael? É. E risco de temporais. Em seguida, a Estael vai explicar aqui para a gente tudo certinho. Imagens ao vivo do centro de Gramado. Tranquilo, né, em Gramado? Movimento tranquilo hoje. 29 graus, também é hora de almoço, né, medir aí 34 minutos. 29 graus é a temperatura em Gramado, 34 no Vale dos Sinos, 32 em Porto Alegre nesse momento. E agora nós vamos atualizar os números da pandemia, gente. A pandemia não passou, não. E o Rio Grande do Sul chega a triste marca de 37 mil gaúchos mortos, vítimas da Covid-19. Nós vamos conversar com o Léo Bonesso, que vai trazer informações para a gente, não é mesmo, Léo? Triste marca, né, André? Não tem um gaúcho que não tenha sido impactado por uma dessas mortes, seja por um familiar, um amigo ou um conhecido. 37 mil vidas perdidas desde o início da pandemia. O que a gente pode dizer é que esse número não é maior por causa das vacinas. Desde que elas entraram em cena, começou a imunização, o número de mortes e hospitalizações começou a cair no Rio Grande do Sul. Mas o Estado, André, segue em alerta, porque ainda é alto o contágio para a Covid-19 em todas as regiões. O nível segue o mais elevado desde o início da pandemia. O governo do Estado diz que mesmo que o número de internações não seja o mais elevado em relação a outras ondas anteriores da pandemia, há uma grande pressão para os atendimentos de saúde, principalmente nos postos de saúde em cidades menores em que há uma grande procura de pessoas com sintomas da Covid-19. Então, há sim esta sobrecarga no sistema de saúde. Os dados, André, infelizmente, não estão atualizados da maneira que a gente gostaria de dar aqui para os telespectadores. Há uma grande desinformação. Para te ter uma ideia, André, sabe quando foi a última vez que foi atualizado o painel de vacinação aqui no Rio Grande do Sul? Quando? Dia 1º de fevereiro. 9 horas da manhã do dia 1º e desde então não foram atualizados os números. Nós, é claro, através da nossa produção fomos atrás desta explicação. O governo diz que não tem informações. A informação que a gente gostaria de saber é que destas internações quantas pessoas receberam algum tipo de imunização, algum tipo de vacina e a gente não tem esses dados justamente para poder informar para os telespectadores. Nós entramos em contato com o grupo hospitalar Conceição, um dos principais hospitais do estado e referência. E sabe o que a direção do hospital mandou para a gente, André? Olha só, a informação sobre status vacinal não é facilmente obtida com a frequência desejada. Um dos motivos, parte dos pacientes não sabe informar se esse dado, qual é o dado da situação da vacina do próprio paciente e o mais importante, o hospital não tem acesso aos sistemas nacionais de registro e não consegue fazer o cruzamento dos dados. O hospital diz que tem muita dificuldade em ter essas informações justamente por causa dessa desatualização. mas diz que nas últimas três semanas das internações na CTI Covid, 26% dos pacientes não tinham nenhum tipo de vacina, ou seja, não recebeu nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. A última informação, 61% da taxa de ocupação dos leitos aqui no estado. Pois é, e aí a gente não tem esses números, mas uma coisa é certa, duas, todos nós conhecemos muitas pessoas contaminadas. E a segunda informação, vai num posto de atendimento a qualquer hora, em qualquer cidade, está sempre assim, muita gente buscando atendimento. Então, se estão escondendo números, em loco a gente percebe, ou a gente conhece muita gente, ou a gente indo a um posto de saúde, percebe também o número de pessoas buscando atendimento. Meio dia, 38 minutos. Obrigado, Léo. Meio dia, 38 minutos. Agora a gente fala sobre a previsão do tempo. Chegando a dama da chuva. Está aí, Alcias, vai trazer chuva para a gente ou não vai? Essa pessoa é um elogio. Pois é, André, vamos começar falando de dois fenômenes interessantes que aconteceram. Ontem, nós tivemos um redemunho de vento, que olhando a imagem, olha só, parece até um tornado, mas não é. É um redemunho de vento associado ao ar muito seco e quente. Ontem, nós tivemos 41 graus pelo Rio Grande do Sul, em Quaraí, também na região de Santa Rosa e com o ar muito seco tivemos esse fenômeno que já aconteceu também na onda de calor. Mas esse telhado aí? Exatamente, foi destelhado justamente por causa desse redemoinho muito forte. As rajadas devem ter passado a nossa estimativa de 70, 80 km por hora. Ele funciona como um aspirador, então onde vai passando, vai puxando mesmo e acabou arrancando o telhado dessa casa em Campos Borges ontem à tarde por volta das 14 horas. Outro fenômeno que está chamando a atenção é a visibilidade lá em Quaraí, na fronteira oeste, que é consequência também do ar seco e da temperatura alta, mas que tem gerado queimadas. Se a gente olhar aqui no horizonte, a gente vê que está esfumaçada, é fumaça de queimadas mesmo. O nordeste da Argentina, em janeiro, André, teve mais de 7 mil focos de incêndio em razão da estiagem que também é severa na Argentina e na metade oeste do Rio Grande do Sul. O que acontece? As queimadas jogam a fumaça na atmosfera e o vento que agora está passando pela Argentina e vindo em direção ao Rio Grande do Sul está transportando a fumaça e vejam as imagens lá de Quaraí, imagens feitas agora há pouco lá em Quaraí, a gente consegue ver essa atmosfera suja de fumaça, o que acontece também em outras partes da metade oeste do Rio Grande do Sul. E a umidade do ar muito baixa também, muito baixa. Olha, nesses últimos dias na casa de 15% a 17% durante as tardes. E aqui na imagem satélite a gente vê que a boa notícia é isso aqui, a frente fria, as nuvens associadas a este fenômeno, mas se a gente prestar atenção aqui justamente na região de Quaraí, São Borja, Santa Rosa, a gente também vê na imagem essa visibilidade, essa nebulosidade mais esfumaçada que é justamente a fumaça das queimadas aqui do Nordeste da Argentina que estão se deslocando para o Rio Grande do Sul. Isso a gente tem visto aí nos últimos dias e a boa notícia é que com a chegada da frente fria, da chuva, a chuva vai limpar a atmosfera. Então provavelmente no domingo se formos fazer imagens de Quaraí, o céu vai estar limpo, vai estar azul porque a chuva vai ter esse efeito de limpar a atmosfera trazendo para a superfície. Pode ter aquela chuva mais escura, né, suja com toda essa fumaça que está aqui nessa região. Então vamos para a previsão então para hoje à tarde que já tem viração acontecendo em partes do Rio Grande do Sul, agora já faz 36 graus lá naquela região de Quaraí. A gente vai ter temperatura mais alta, aqui está 35 graus em Uruguaiana porque a instabilidade está quase chegando aqui pela fronteira oeste, mas na região de Santana do Livramento, Quaraí a gente vai uns 38, 39 graus, o mesmo aqui na região de Santa Rosa. E vejam só, tem risco de chuva isolada, irregular, mas contemporais hoje na toda essa região aqui, Uruguaiana, até Santa Maria, Santa Rosa, pegando zona sul, mas com baixo risco na Grande Porto Alegre e Serra. Então a região metropolitana hoje terá uma tarde escaldante com 38 graus, as nuvens até chegam por aqui mais no final da tarde e à noite, mas é baixo risco de instabilidade para Porto Alegre e região metropolitana hoje, mas amanhã isso muda, para amanhã tem chuva alcançando a gente aqui também e com previsão aí de temporais. Se a gente puder colocar aqui Porto Alegre quatro dias, a gente já consegue ver como é que vai mudar a temperatura chegada da instabilidade, hoje 37, 38 graus aqui na região metropolitana, amanhã desde cedo muitas nuvens, chove a qualquer hora, mas apesar disso, 32 graus ainda, esse ar quente traz risco de tempestades, poderíamos ter chuva forte, vento, e no final de semana a frente fria estará aqui em cima, então a gente tem muitas nuvens, uma menor oscilação na temperatura e essa cobertura de nuvens trazendo chuva a qualquer hora para a região metropolitana. Estel, chove no norte, noroeste do estado, aquela região de Santo Ângelo, os animais já estão morrendo de sede e de fome porque falta pasto, enfim, um drama. As lavouras secando, as lavouras secando, até eu coloquei aqui o mapa de chuva justamente para os próximos dias, que é a informação que todo mundo quer saber, aqui a previsão de chuva para amanhã, sexta-feira, veja, pega bem essa região mesmo mais do setor norte, essas áreas em vermelho, aqui é indicativo de 50, 75 milímetros, é um volume até é bem razoável, claro, tem risco de temporais entre hoje e amanhã, de forma isolada, a gente pode ter volumes até na casa de 50, 70 milímetros em alguns bairros e algumas lavouras, mas não é para todo mundo, a gente vê que a chuva, que os volumes são bem menores para metade sul do estado durante a sexta-feira. Previsão para o sábado, a gente vê que ainda tem esses volumes maiores também na metade norte e já no domingo o tempo começa a melhorar, então, essas áreas da metade norte é que devem ter aqui a previsão para o sábado, a gente vê que o oeste, o norte pegando para a parte da serra com volumes também aqui na casa de 30, 50 milímetros no noroeste, então, 70 amanhã, mais 30 no sábado já vai a uns 100 milímetros e aqui o domingo a gente vê que é praticamente garocho, visqueiro, nada muito importante, o litoral também pegando, mas principalmente pela manhã porque a tarde o tempo vai firmar em todas as regiões e aí que vem o refresco. A Gabi tem pergunta, vamos lá. Eu tenho, eu tenho, Stael, tudo bem? Faz horas que eu não ter, vejo por aqui, só de longe. Oi, Stael, duas perguntas, primeiro, quando é que vem aquela tal de chuva de qualidade que pode amenizar, eu digo um pouco, essa situação da estiagem que castiga o Rio Grande do Sul e você falou aí sobre a semana que vem que a temperatura ameniza um pouco, ameniza quanto? É, em relação à chuva, esses períodos de chuva embora curtos, eles vão ajudando a dar um fôlego principalmente para as lavouras, então, para as lavouras essa chuva vai ajudar, volumes acima de 20 milímetros por dia já ajuda a dar um respiro na lavoura, agora, para encher manancial, para encher Cacimba, açude, realmente, e mudar o nível dos rios que está muito baixo, provavelmente, Gabi, vai assustar o que eu vou dizer, mas provavelmente lá no outono só que a gente vai ter essa qualidade de chuva mais generalizada, então, a estiagem vai continuar nos castigando, o número de cidades em situação de emergência vai aumentar bastante ainda até o final do mês de março e é entre abril e maio que poderemos ter essa chuva com essa qualidade. O refresco de segunda-feira, respondendo a segunda pergunta da Gabi, a gente tem mapa aqui, olha aqui, 8, 7 graus aqui em São José dos Ausentes, parte de Vacaria, Passo Fundo, região de Serafina Correia com 9 a 10 graus, interior do estado aqui com 12 a 13 graus de temperatura, então, hoje, a gente vai, ontem a gente teve 41, hoje a gente chega perto dos 40, fim de semana, uns 34, 35, e aí, na segunda-feira, a temperatura chegando aí a 11, 13 graus, então, olha, uma virada de mais de 20 graus na temperatura, a gente vai perceber esse alívio do calor, sim. Agora, sobre o problema da falta de chuva, a gente não está no interior, né, Gabi, vendo de perto, mas a gente que acompanha é assustador, até porque a gente vai ter um reflexo mais adiante também no bolso, só que hoje, tem animais que não tem alimentação, acabou a silagem, não tem o milho para preparar a silagem, que é a alimentação especial, complementar, já não tem o milho também para a próxima, para o próximo inverno, então, é uma situação gravíssima, as famílias com perda total de lavoura, total, é algo assustador. a gente tem que imaginar que eles não têm recursos, né, então, a pecuária sendo drasticamente afetada pela estiagem, pela falta de alimento, falta de água, que também vai diminuir a qualidade do rendimento, então, é grave a situação. A Gladys e o Einar Berger estão nos acompanhando de São Leopoldo, sempre acompanham a Estael Cias, e justamente, falando dessa questão da falta de chuva no interior, que é gravíssima e que nunca foi vista, né, em muitas regiões. O Rio Grande do Sul nunca passou por um momento tão grave como esse. E é um período longo, que a gente tem que lembrar que é o segundo ano consecutivo de Laninha, Laninha que vai seguir influenciando nossa condição meteorológica até o outono, então, é um período muito longo, com chuva abaixo da média e períodos muito secos também. Então tá bem. Nos vemos na segunda-feira, né, Estela? Segunda-feira e com refresco. Não é com frio, né, Gabi? Com refresco. É, com refresco. Eba. Muito bem. Meio dia, 46 minutos. Eu tenho um recado muito importante para você que nos acompanha. O programa Juro Zero da Prefeitura de Canoas veio auxiliar as microempresas e os microempreendedores individuais na retomada do negócio afetado pela pandemia. Você que está sem fluxo de caixa, ou seja, sem dinheiro, precisa pagar dívidas ou mesmo contratar pessoas, pode pegar o empréstimo porque a Prefeitura de Canoas vai pagar os juros desta operação bancária. Sim. Mas atenção, a sua empresa precisa ter mais de um ano e meio, ter faturamento de até 360 mil reais e ter sede em Canoas. Faça como centenas de canoenses e inscreva-se até o dia 6 de fevereiro no site da Prefeitura. Saiba mais em www.canoas.rs.gov.br. Está aí, Canoas, juros zero e inscrições abertas até o dia 6 de fevereiro. Muito bem, gente, olha só a participação dos nossos telespectadores. vai lá na nossa página no Facebook e participe com a gente. Temos a participação de quem? O Vitoriana Prado de Viamão. Meu Deus, que horror. Com este senegalês quase aconteceu o pior. Pois é, este senegalês que está internado, nós mostramos há pouco, é um motorista de aplicativo que foi assaltado, levou um tiro no peito, está se recuperando. mas essa é a nossa, né, a nossa tragédia diária. Ele que trabalha aqui há sete anos em passo fundo para mandar dinheiro para a família que está no Senegal. Motorista de aplicativo foi assaltado por um casal, levou um tiro no peito que se recupere o quanto antes. A Ângela Soares de Garibaldi, triste realidade do Brasil, violência sem fim. Também talvez se referindo ao que aconteceu com o jornalista, o nosso colega, o Daniel Carniel, que está bem o Daniel, né, mas foi agredido quando chegava para trabalhar cerca de duas, três semanas atrás, aí a imagem do momento que ele chegava para trabalhar, foi amando de políticos da cidade ou da região descontentes com as críticas que o Daniel Carniel fazia, está aí o Daniel entrando, e aí ele foi agredido, né, como nos tempos antigos, não gostou do que falou, manda lá dar uma surra para ver se o fulano cala a boca e ele não vai calar, nem ele, nem ninguém, porque essa é a nossa função. E o espaço está aberto para quem discordar, as pessoas têm que buscar esses espaços aí justamente para isso. Agora, mandar dar uma surra, espera aí, só um pouquinho, a polícia está cuidando disso e já apontou aí, já indicou os responsáveis por esta agressão. Meio dia, 49 minutos, diga, Luciano. Luciano está querendo falar comigo, olha, ele aperta o botão, solta, aperta, agora a gente fala de esporte. A quarta-feira foi de vitória do Grêmio e empate do Inter no Gauchão. Na Arena, o Tricolor venceu atuando pela primeira vez com o time titular neste ano. Acertei, Matheus Schinck, boa tarde, entra em campo, Matheus. Acertou, André, acertou, boa tarde para você, boa tarde a todos, a pessoa que escreveu esse texto, mandou bem demais. Não estou dizendo isso só porque fui eu que escrevi, não, não estou. Mas enfim, vamos acompanhar agora mais um pouquinho de como foi esse Grêmio 2, São José 1 com a Maristaut. Saudações, tricolores, torcida gremista, estamos de volta com a arquibancada Grenal numa temporada que é atípica, né? Estamos na Série B do Campeonato Brasileiro, mas hoje é dia de gauchão, caminhando até o estádio e logo mais eu mostro a energia de tudo isso para vocês. Vem comigo! calça boa para o Grêmio agora! Vamos! Golaços! Eu ia abrir minha boca para dizer que a gente não tinha um para bater falta dali, mas agora a gente tem. Mas eu estou feliz, mas eu estou feliz. Mal começou o segundo tempo e o São José já trouxe um perigo para o Grêmio, hein? tem que ficar de olho bem aberto. E aí quer dizer que ela previu o futuro. Ah! Eu avisei, né? Eu jurei que essa bola tinha entrado! Achou errado? É bom! É uma vitória com sensação de alívio e como é bom estar de volta, hein, torcida? Como é bom! Pois é, a Mari foi uma das 9 mil pessoas que estavam ontem na arena num calorão, seu André! Seu André, estava um calor ontem, mas a galera viu de perto esse golaço do Campas, o primeiro gol da partida. O Campas foi um dos destaques desse jogo, viu? Campas! É, quase isso. Diria o Glauco, né? É! Um abraço para o Glauco, deve estar acompanhando a gente. Bem, Campas! Exato! Ai, gente! Os trocadilhos estão em grande fase. Mas aí foi o gol do São José para o empate com o Bruno Jesus e depois o Grêmio chegou à vitória de novo no lance do Campas. Olha aí, ó! Diego Souza acabou completando para o gol. Quase que o Janderson alcança, mas olha esse lance do Diego Souza. Olha o pique dele, André! Olha ali, ó! Olha a corrida do Diego Souza para meter para o gol. Rapaz, o Diego Souza está fininho, hein? Olha ali, André! Está fininho o homem! Ele quer uma das esperanças de gol do Grêmio para essa temporada, né? Mesmo que ele esteja ali com seus noventa e tantos quilos, né? É! Enfim, não posso dizer nada, eu também tenho noventa e tantos, né? É, mas para um atleta, né? Para conseguir desenvolver em campo precisa, né? Precisa estar um pouquinho mais fino, tá? Mas, enfim, vamos acompanhar também como é que vai ser essa temporada do Diego Souza. Sobre o Wagner Mancini, a gente tem aí um trechinho da entrevista coletiva dele e eu quero destacar um detalhe. O Grêmio, André e Amigos de Olho no SBT Rio Grande, mudou muito pouco a sua fotografia de time de 2021 para 2022. Quase todos os jogadores que estavam em campo ontem participaram do rebaixamento. Então, se não mudou jogador, o que tem que mudar agora? E diz aí, Mancini. Nós sentamos com todos os atletas, mesmo aqueles que chegaram agora ao clube, para que todos entendessem que há uma necessidade muito grande de uma mudança de postura dentro dos treinos, dentro dos jogos, na alimentação, no descanso, no seu dia a dia, para entender aquilo que está acontecendo. E nós tentamos segurar todos os atletas que estavam conectados o ano passado com isso. Este é um ano que o erro tem que ser zero. A tolerância, ela já está pequena. A tolerância está pequena e olha que foi só um jogo com os titulares, hein? Vamos ver como é que vai ser o decorrer desta temporada do Grêmio que tem a Série B pela frente. Mas, enfim, André, daqui a pouquinho começa o Mundial de Clubes. E tem torcedor do Palmeiras que eu conheço que vai estar de olho, claramente, nessa tentativa do Porco em ganhar o Mundial pela primeira vez. Ontem, eles viajaram para Abu Dhabi. Um besteirei tanto. Assim foi o embarque do Palmeiras rumo ao Mundial de Clubes que, para o Verdão, começa na terça que vem. A torcida do Porco, e imagino, nosso chefe junto, mostrou todo o apoio para o time que encara ou ao Arle, do Egito, ou o Monte Rei, do México, nas semifinais. Fala aí, Abel Ferreira. Vou colocar agora uma coisa no vosso truco, ok? Que é que vejam que esta música nos acompanhe desde agora até quando já queiramos. Com vídeos e músicas motivacionais, o Porco pegou o avião rumo a Doha, no Qatar, e depois para a parada final, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Tudo certo aí, Dudu? Tudo certo, agora é só voltar para o título. Abote, qual dá? Título, eu não sei. Mas, quem sabe, na viagem, a galera deu uma melhorada no inglês. Aguicha. Como é que está o inglês? É water. Water? Water for you. Oi, yes. Thank you. Yes. Aqui é bilíngue. Oi, yes. Aguicha. Pois é. Muito bom. Mas, enfim, agora sim, vamos falar de internacional. É, rapaz, tem que ser bilíngue mesmo, né? Vamos falar de internacional, mas vamos fazer o seguinte, não roda melhores momentos, tá? Porque o jogo foi bem ruimzinho, foi 0x0 contra São Luís, lá em Ijuí. Foi bem ruim o jogo. Vamos fazer o seguinte, mostra os lances do melhor jogador desta partida, André Rar. Sabe quem foi? Quem? Andrés da Alessandro. Foi o melhor em campo. Olha os lançamentos do quarentão da Alessandro aí. E mais, lançamentos precisos. Ele lançou essa bola para o Paulo Vítor, depois a bola chega no Maurício, só que daí o Maurício faz isso aí, ó. Vai, ixi. Ê, rapaz. Mas o da Alessandro não ficou só em lançamento, não. Ele estava tocando e recebendo. Olha ele aí, ó. Movimentando, abrindo para receber, buscando espaço, correndo, livre de marcação também, São Luís deu uma ajudada. Mas, enfim, o quarentão da Alessandro foi o melhor em campo ontem, André. O cara é um exemplo, né? Sim, ele é um exemplo de atleta. 40 anos, ele faz 41 em abril. Tu vê. E amor... Que dia é de abril, né? Pertinho, porque o Inter é dia 5. Ah, me pegastes. Não, mas tudo bem. Me pegastes. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Roda a palavra do Alexander Medina, falando que gostou do que viu, de forma surpreendente. Enquanto roda, eu procuro aqui a data do aniversário do Alessandro. Já vitou. Um jogo... Nós vimos um jogo por alguns momentos bom. O de hoje, em outros jogos também. Vimos coisas que treinamos. Isso nos deixa tranquilos de que estamos em um bom caminho. mas, obviamente, há coisas para seguir melhorando. Para seguir melhorando. 15 de abril. 15 de abril. E o Inter é dia... 4 ou 5. Ah, rapaz. Hoje é o dia da pegadinha. Mas, ali, mês de abril também é do mesmo mês do Internacional. É um cara que tem o amor pelo time, né? Não adianta. Diz ele que vai parar. Que não continua, mesmo que vá bem no Gauchão. Mas, será? É, mas se parar, ele certamente vai ter algum cargo no Inter, né? Isso já se sabe. Mas, enfim, vamos falar de especulação rapidinho. Eu vou até pular a classificação, Luciano. Dupla Granal está liderando o Gauchão e vai acabar se classificando para o semifinal. Isso é óbvio. Mas, vamos falar de especulação porque tem jogador que o Inter está acertado. Olha aí. Gabriel do Corinthians. O Inter tem um acordo com ele, tá? Jogador de 29 anos, volante do timão. Não vinha sendo aproveitado pelo técnico Silvinho. Mas, porém, todavia, contudo, tem uma novidade, né? Silvinho, que não estava aproveitando o Gabriel. Silvinho foi demitido ontem. Depois da derrota do Corinthians para o Santos. Então, pode ser que o novo técnico queira dar uma olhada no Gabriel. Isso pode ser um empecilho, tá? Mas, entre Inter e jogador, está tudo certo. Contrato de três anos já posto na mesa para o Gabriel assinar. Falta o Corinthians liberar. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, tá? Enquanto isso, seu André, a gente pode falar de Brasileirão. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. No final de semana do dia 9 de abril começa o Brasileirão e saiu ontem a primeira rodada. A gente pode acompanhar os jogos da primeira rodada aí. Atlético Mineiro e Inter, Juventude e Bragantino são os jogos dos gaúchos. Ah, e o Grêmio? O Grêmio não está aí porque caiu para a Série B. E a tabela da Série B não saiu ainda, tá? Você acalma aí. O Luciano já estava cornetando, perguntando cadê o Grêmio, né? Já estava na corneta aí. A gente sabe que o Grêmio caiu, né? Mas, enfim, só para destacar, o Brasileirão começa ali no final de semana de 9 de abril e termina em 13 de novembro. Uma semaninha antes de começar, sabe o quê? A Copa do Mundo é a Copa em novembro. Pois é. Por causa do quê? Do calor. Do calor. Não é só aqui que faz calor, lá no Catar faz um calor, ó, horrível. Mas vai ser diferente, né? Acostumado com a Copa. A Copa termina quase chegando no Natal ali. Que coisa, né? Bom, nós temos mais um minutinho. Temos. de recado, então? Ah, rapaz. Podemos botar a classificação no Gauchão, já que sobrou tempo. Bota a classificação aí do Gauchão rapidinho para você, só para a gente ver como é que está a tabela do campeonato. Inter com 7, Grêmio com 7, também Ipiranga e Brasil são os demais times em primeiros, nos primeiros da tabela. E olha ali o Guarani de Bajé, que é o próximo adversário do Grêmio. Está na lanterninha, zero pontinho. Bom, e a gente volta a falar de esporte. A gente vai ficando por aqui. Às 19h20, segunda edição com o Marcelo Chemali. amanhã a partir das 11h30 e agora a partir de 1h da tarde a gente entra com informações ao vivo para todo o Brasil aqui de Porto Alegre. Encerramos com as imagens dos búfalos ontem à tarde que saíram correndo pelas ruas de Montenegro, mas deu tudo certo, ninguém ficou machucado, nem búfalos, nem população, graças a Deus. Mas foi um susto, está aí. É o estouro da boiada lá em Montenegro. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.